Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver aqui um mate em um que aconteceu nessa partida muito interessante, jogada no campeonato alemão Bundesliga de 96, partida um pouquinho antiga entre Hans Ellinger e Thomas Lentroth, reitinho do jogador das brancas 2300 e do jogador das pretas 2265 Então a gente está falando aí de aspirante à mestra, não é pouca coisa D4, D5, cavalo F3, cavalo F6, bispo G5, cavalo E4, normal, bispo H4, C5, C3, até aí tudo normal Db6, aqui a posição já está igualada e Db3 também sem problemas, lance normal Agora veio Db6, as brancas jogam Dbxd5, pause o vídeo se você precisar, preta joga e ganha Aí pessoal não tem dificuldade, né? Dbc1, checkmate E aí como é que acontece um lance desses, né gente? Tão óbvio o E3, né? Pra bloquear essa linha de ataque aí da dama adversária Mas veio aquela coisa, né? Peão no centro, dando bobeira, ameaça o cavalo e tal E passou Porque é um padrão que não é muito comum Da gente esperar logo na abertura Tá ali já o bispo de casa preta já saiu da sua diagonal Né? Em que ele começa o jogo E essa diagonal fica completamente vulnerável Isso aqui é só uma coisa que a gente não dá muita atenção E aí realmente se vai pro pior lance Podia ser jogado Dbc2 também Embora não seja um lance muito harmônico aí E3 era o correto Certo pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos pra todo mundo